A primeira capela foi construída em 1843 e era coberta com folhas de buriti. Depois disso, outras capelas também foram erguidas, até que em 1912 foi inaugurado o primeiro Santuário do Divino Pai Eterno, hoje conhecido como Santuário Velho, Igreja Matriz ou Paróquia do Divino Pai Eterno. Com o crescimento da devoção, surgiu a necessidade de construir um novo templo. Em 1943, no centenário da Romaria, o arcebispo de Goiás, na época Dom Emanuel Gomes de Oliveira, lançou a pedra fundamental do atual Santuário Novo. O tempo passou e mesmo depois de muitos esforços, a obra não saiu dos alicerces. Só em 1957, depois da criação e instalação da Arquidiocese de Goiânia, que o primeiro arcebispo Dom Fernando Gomes dos Santos apresentou um projeto para edificação do Santuário. A partir de 1974, as novenas e a festa do Divino Pai Eterno já eram realizadas no local. Em 1994, foi iniciada uma reforma no prédio, no sentido de dar a dignidade de ser chamado Santuário do Divino Pai Eterno. Foi nessa época que ele ganhou as rampas laterais, os vitrais e boa parte das características que tem hoje. Em 2006, o Santuário recebeu o título de Sacro Santa Basílica do Divino Pai Eterno. Desde então, os cuidados com o templo se intensificaram ainda mais. Em 2011, foi iniciado o processo para a construção da nova e definitiva Casa do Pai, para melhor acolher os devotos que aumentam a cada ano. As obras começaram em 2012 e continuam com o apoio dos filhos e filhas do Pai Eterno.